Bom, deu tudo certo, nós estamos pensando no campeonato, a gente vem em terceiro, atrás do Túlio e do Maurício que estão travando aí uma disputa bonita. Não tivemos nenhum problema, nenhum susto, como eu falei, estamos pensando só no resultado que é positivo para manter a gente na liderança, estamos cuidando mais com os que vêm de trás para não roubar pontos, e agora faltam três especiais para a próxima volta, vamos manter a mesma estratégia, o carro está bom, ontem nós tivemos muito problema de câmbio, mas hoje está tudo redondo, tudo tranquilo, como sempre o Stead mandando muito bem, pilotando na ponta dos dedos para não ter nenhum problema e conseguir bons pontos para que a gente fique bem no campeonato.